Como fazer auditorias em shoppings? Essa Maravalli responde essa dúvida da Luciana. Auditoria em shopping é um serviço super interessante que os consultores de alimentos podem fazer, mas são poucos os consultores que sabem dessa oportunidade e que se preparam de fato para realizar esse tipo de serviço no cliente. A auditoria em shopping é feita na praça de alimentação do shopping, em todas as lojas. Quem contrata a auditoria do shopping é a administração do shopping, não é o dono da loja em si. Qual que é o objetivo da auditoria no shopping? Só para você entender. As lojas da praça de alimentação, ou seja, todos os restaurantes e lanchonetes que estão ali, eles têm o objetivo principal de trazer os clientes para o shopping. Quantas vezes você não foi no shopping só para comer? Você não comprou nada, foi para comer. Muita gente faz isso. Então, a praça de alimentação é uma isca, ela traz os clientes para o shopping e a partir daí, depois que eu estou dentro do shopping, gente, as chances de eu gastar ali dentro são muito grandes. Aí eu vejo uma roupa em promoção, um sapato em promoção, um celular em promoção, eu aproveito e compro, tá? Então, a praça de alimentação é esse chamariz para o cliente vir para o shopping e a partir daí ele comprar em outras lojas. Por isso é que a praça é tão bem cuidada e tão valorizada, porque se tiver qualquer escândalo com fiscalização nessa praça, isso afasta os clientes. Então, a gente precisa manter essa praça em ordem, com tudo realmente regularizado, para que o objetivo dela seja realmente trazer as pessoas para o shopping, tá? Então, a administração do shopping, geralmente, contrata uma empresa de consultoria para fazer essa auditoria de tempos em tempos, para manter essa qualidade, essa segurança, as boas práticas nas lojas, tá? Então, a administração do shopping contrata a empresa de consultoria, esse consultor, auditor, vai vir de tempos em tempos nas lojas, então, geralmente, de três em três meses, e aí visita cada loja e avalia essa loja em relação àquilo que o shopping deseja que seja avaliado. Geralmente, boas práticas e algumas regras gerais do shopping, como, por exemplo, manter a fachada sempre limpa, o letreiro aceso, nada ali no balcão bagunçado, nada de talheres, bandejas e pratos e copos espalhados pela praça ali, pelos mesas, enfim. Então, tem essas regrinhas internas do shopping e também as boas práticas que devem ser seguidas. Esse auditor, ele vai visitar cada loja, vai fazer uma avaliação de acordo com o checklist que ele tem em mãos, e ele vai emitir um relatório para cada loja. Geralmente, esses relatórios, eles têm uma pontuação, ou uma nota que se dá, por exemplo, A, B, C, D, E, ou de 0 a 10, ou de 0 a 5, enfim, que classifica esse estabelecimento de acordo com o atendimento dele a esse checklist. Numa outra visita, o auditor vai fazer esse mesmo checklist, vai também dar uma nota, e aí começam, então, as comparações. Esse mês, vocês estão melhores na classificação desse checklist do que mês passado. Piorou, tem que melhorar isso, isso e isso. Então, no relatório do auditor, ele vai pontuar aonde o estabelecimento não está atendendo aquele checklist, que no caso é muito baseado na legislação, o que ele deve corrigir, tá? E vai dar uma nota. Geralmente, as lojas começam a comparar. Esse mês a gente piorou, o gerente vai lá e dá uma orientação para a equipe, a loja estava mais suja, mais bagunçada, a documentação estava em dia, a florilhinha não estava preenchida, a geladeira estava sem etiqueta. Então, ele vai se basear nesse checklist da auditoria para poder orientar a equipe no que deve ser melhorado, para que na próxima auditoria a gente melhore essa nota. Esse é o objetivo de classificar o estabelecimento, né? Dar essas notas para que ele possa se autoavaliar, entender onde ele tem que melhorar, tá? O principal objetivo da auditoria é, de fato, manter a qualidade e a segurança nessa praça para que ofereça, sim, alimentos mais seguros para os clientes, tenha uma limpeza, uma organização, né? Para que o cliente não deixe de visitar essa praça e continue frequentando o shopping também, tá? É um serviço super interessante de se fazer como consultor e tem muitas oportunidades aí no mercado para você atuar nessa área, tá? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você aqui no Maiara Vale Responde. Te espero no próximo vídeo. Até lá!